Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e tem projeto novo pra reforma da Ilha do Retiro e esse projeto é um projeto que não é só pra Ilha do Retiro, é também pro Arruda, o estádio do Santa Cruz envolve Federação Pernambucana do Futebol, BNDES, que é o Banco do Governo, CBF e até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o presidente do Brasil, meu querido, é o embrólio gigantesco e eu vou falar pra vocês nesse vídeo sobre esse novo projeto que pode, dependendo da circunstância, acelerar essa reforma da Ilha do Retiro, essa modernização do estádio do esporte e como eu falei, também do Arruda. Vou explicar todos os detalhes pra vocês, só quero deixar claro logo de cara que o link dessa matéria, que tá tudo detalhado no blog do Carso Zírpoli, ele tá no link da descrição então você já consegue ler com calma tudo, eu vou passar aqui, óbvio, os pontos mais importantes vou dar minha opinião, será que é interessante o esporte se envolver com o projeto com relação ao governo do estado? Eu vou falar pra vocês e também vou falar da resposta do presidente Yuri Romão o presidente Yuri Romão, ele me respondeu e falou sobre esse projeto vou explicar todos os detalhes pra vocês nesse vídeo só quero pedir pra você se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like porque aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações tudo do futebol pernambucano, futebol nordestino, você vê aqui no canal do Lula então pra dar essa moral, te inscreve, ativa o sininho e deixa o teu like e outra coisa, cara, se você quiser nunca mais pagar energia na sua vida você pode fazer isso com a Solar 2.0 e você pode agora aprender como fazer isso no link da descrição você clica no link, você já vai cair direto no WhatsApp toda vez que eu falo isso, você perde tempo e toda vez que você tá perdendo 500, 600, 700 reais que você poderia estar economizando, investindo no seu filho numa viagem, no seu negócio então não perde tempo olha esse comercial e o link tá na descrição clica agora e faz o seu orçamento, é sem custo, tá bom? dá uma olhada aí Fala meu amigo, já imaginou você economizar até mil reais em energia elétrica? isso não é realidade e você pode conseguir isso investindo em energia solar com a Solar 2.0 tecnologia de ponta e uma equipe de primeira linha que vai te dar todo o suporte possível então não perde tempo, cara clica no link da descrição desse vídeo e fala com a nossa equipe de atendimento e o nosso atrapa vem você também e faça parte dos mais de 200 clientes que já estão conosco economia de verdade é com a Solar 2.0 Vamos lá, sem perder muito tempo como eu falei pra vocês a matéria ela saiu no blog do Cássio Zirpoli que também trabalha com a ENEA 45 faz uma excelente trabalho há muitos anos em Pernambuco e a matéria fala o seguinte FPS FPS articula projeto de reforma de estádios no BNDES BNDES já com Arruda e Ilha do Retiro aí ele fala o seguinte aqui na matéria em 31 de agosto na sede da CBF no Rio de Janeiro foi apresentado um projeto de reestruturação de estádios de futebol no país que envolveria a própria federação quando a gente fala federação pernambucana através do BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social a ideia de Evandro Carvalho a ideia foi dele, do Evandro Carvalho presidente da Federação Pernambucana de Futebol que já indicou curiosamente o Arruda e a Ilha do Retiro como dois projetos concluídos para dar início ao plano ou seja, segundo o Evandro Carvalho já existem dois projetos concluídos já para dar início ao plano segundo o Evandro de Carvalho ele falou na matéria ele falou o seguinte o encontro com o Ednaldo Rodrigues que é o presidente da CBF o mandatário da Federação Brasileira de Futebol o confederação foi nas palavras do próprio presidente pernambucano como um adentrar na questão política junto ao presidente Lula isso porque também tem que passar pela aprovação do presidente isso incluiria uma possível visita ao presidente do BNDES a Luísio Mercadante a ideia publicada tanto no site da CBF quanto no site da Federação Pernambucana não trouxe valores referentes a cada estado específico eis um trecho que falou o Evandro Carvalho ele falou o seguinte o projeto BNDES foi uma das ideias que nós tivemos há alguns meses há alguns anos até de trazer o governo federal junto para a CBF para fazer uma reestruturação de estados de futebol e evidentemente como presídio da Federação Pernambucana iniciamos pelo nosso estado temos dois projetos concluídos de estádios do Arruda e da Ilha do Retiro projetos esses que a contrapartida dos clubes está documentado comprovado que existe linha de crédito mas olha só o que acontece primeiro a gente precisa entender o seguinte eu vou segurar aqui nesse ponto a matéria fala algumas coisas inclusive fala que o presidente da Federação Pernambucana vai tentar ter inclusive esse encontro com o Mercadante com o Lula para tentar trazer esse projeto então é basicamente isso inclusive há 40 anos atrás teve um projeto do Bandeb também que foi próximo a essa ideia que o presidente da Federação Pernambucana ele quer fazer e aí cara eu já abro um parênteses o seguinte primeiro eu entrei em contato com o presidente do esporte Yuri Romão agora de manhã antes de gravar esse vídeo e perguntei a ele se ele estava ciente dessa busca por investidores do BNDES com o BNDES da Federação Pernambucana do Futebol e ele me respondeu o seguinte ele comentou comigo durante a semana ele quando ele fala é o Evandro de Carvalho mas não sei se isso vai ser possível não tenho conhecimento do projeto então o primeiro ponto que eu quero falar aqui como é que se cria um projeto de reforma para a Ilha do Retiro e você não consulta o dono do estádio que é o esporte que é o mandatário ali na pessoa do presidente Yuri Romão que representa o time do esporte como presidente como é que você faz um projeto e você não entra em contato com o presidente da Federação da Federação não da Ilha do Retiro você também possivelmente aqui não fala mas não sei se ele entrou em contato também com o presidente do Santa Cruz o que eu acho que não seria o momento de fazer uma obra como essa no Santa Cruz eu acho que ele precisa de outras coisas que são mais prioridades para o Santa Cruz outro ponto cara eu não acho sinceramente eu não acho interessante você envolver o governo o federal numa reforma da Ilha do Retiro eu acho muito mais interessante o esporte com seus próprios meios correr atrás de um investidor como o Yuri Romão ele está fazendo ele está tentando correr atrás de investidores ali para que ele possa de fato fazer essa reforma da Ilha do Retiro sempre que envolve o governo é dor de cabeça é um parcelamento sei lá de 30 anos aí eu estou dando aqui uma opinião de um cara leigo no quesito financeiro de empréstimo do governo mas a gente já viu vários exemplos que deram errados um desses exemplos é o Corinthians que tem uma dívida gigantesca com o governo federal por conta da sua arena é uma arena linda maravilhosa mas cara falando de com relação a prejuízo financeiro é gigante também porque o Coríter não paga aí começa a pagar aí para de novo enfim é um processo bem complicado então de fato eu não acho interessante o esporte ele seguir um projeto com o governo e eu achei muito bizarro inclusive a Federação Pernambucana ter um projeto para o esporte e o esporte nem conhecer como o presidente do esporte falou não tem conhecimento do projeto é bizarro uma situação dessa mas eu quero ver a tua opinião fala para mim o que você acha dessa história toda você acha que isso vai para frente você acha que isso é só conversa você aqui é livre para botar nos comentários a tua opinião sobre isso e é claro eu vou continuar atento qualquer informação eu volto trago tudo na íntegra tá bom um abraço fiquem com Deus até a próxima tchau tchau